Oi, oi! No vídeo de hoje a gente vai fazer juntas aqui o planejamento do mês de fevereiro de 2024. Eu postei aí, né, o vídeo de planejamento de janeiro. Foi um vídeo que rendeu um pouquinho mais, então eu pensei por que não fazer dos próximos meses, né? A minha ideia é fazer todo mês, então se você gosta desse conteúdo se inscreve aqui no canal que, né, todo mês a gente vai ter aí um planejamento novo. E o planejamento do mês não é só a gente estruturar o mês, né, mas também refletir um pouco sobre o mês anterior, ver o que funcionou, o que não funcionou, como que a gente pode melhorar nossa rotina, nosso dia a dia, nossos hábitos. Então é toda uma reflexão aí em torno da nossa vida. Mas antes da gente começar aqui, olha, eu já tô com o meu planner, que é um planner astrológico, já mostrei aqui no canal algumas vezes. E é um planner que eu tô adorando usar. Vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho da minha organização. Mas antes disso, eu quero mostrar um pouco da minha rotina, do meu dia a dia que eu tenho criado aqui pra mim. Hoje eu comecei, então, né, tomando café. Na verdade, a primeira coisa que eu fiz foi vestir a minha roupa de treino. Daí eu fiz o meu café, preparei e levei pro sofá da sala, onde eu gosto de ler. Mas, gente, eu vou mudar essa estratégia, porque as minhas canetinhas, né, eu gosto de marcar ali com marca texto, elas estão sujando o meu sofá, porque eu volto e meio esqueço a tampa aberta e acaba sujando. Então eu vou parar de ler e estudar no sofá e vou fazer isso na mesa, porque é o lugar apropriado pra isso, né. Voltando. Depois de fazer a minha leitura, eu tô olhando esse livro aqui, olha, que é o Hábitos Atômicos. Em breve vai entrar um vídeo aqui no canal dos meus comentários, né, sobre o livro. Eu vou terminar ele amanhã, então já devo gravar amanhã ou depois. Eu já tive algumas ideias, né, sobre o que eu vou falar e eu acho que vai ficar uma reflexão bem legal. Quem tem interesse por esse assunto de hábitos com certeza vai gostar do livro Hábitos Atômicos. Então eu li o que foi a quarta lei desse livro. Depois eu comecei a minha yoga, né, pra quem não sabe aí, eu faço yoga em casa com o aplicativo da Crew, que é da Gabriela Bahia, com as aulas da Clarinha, da Clacunha. Então eu gosto muito de fazer essas aulas, acho muito boas pra gente ter uma consciência corporal melhor, pra gente alongar, né, começar o dia movimentando o corpo. E eu também gosto de usar pra fazer os treinos, mas basicamente eu tenho feito a minha yoga pela manhã. Você percebe agora no seu tapete, iniciando a sua prática? Entende a sua escolha hoje de praticar, de se conectar devagar. Você vai abrindo os olhos, mão no joelho, gira pra um lado, um pro outro, faz um movimento girando. Volta já trocando, ó, perna esquerda, cruza. Você pode vir nas duas mãos na frente do peito. Posso essa luz iluminar todo o meu caminho e estar sempre comigo. Posso essa luz sobre toda maldade, toda mentira e toda escuridão. Todo universo seja preenchido por essa luz. Vitória, solta. Oka, samasa, supino, babantu. O shanty, 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 namastê. Já fiz aqui minha rotina da manhã, então agora é hora de tomar um banho, sentar, me arrumar, né, e sentar pra planejar o mês. E eu espero que seja um mês maravilhoso. É um mês de ano bissexto, né, então vai ter um dia a mais. A gente vai ganhar um dia na nossa rotina aí pra gente implementar os hábitos novos, né, ter mais uma chance pra implementar os novos hábitos que a gente quer. Então é um mês, assim, pra gente refletir bastante previamente sobre como a gente quer usar esse mês de forma mais consciente, né. Então é isso, banho e planejamento. Bom, gente, eu viajei, voltei e vou viajar de novo. Então, assim, esse período do ano tá um pouco aí mexido, né, digamos assim. Mas essa é a rotina que eu quero estabelecer, né, daqui pra frente. Terminando a minha yoga, eu vou tomar um banho, eu vou comer alguma coisa, né. Então hoje eu preparei aí uma tapioca com queijo, que é um queijo meia cura sem lactose, que é o que eu mais amo da Verde Campo. Ele é um queijo muito delicioso também, aí eu coloquei uns tomatinhos e ficou uma delícia. Olha, gente, vou fazer agora uma tapioca com o resto da farinha de tapioca que tem aqui. Aí eu comprei tomatinhos e tem também o restinho do queijo que sobrou. Enfim, vou fazer aqui uma tapioca pra poder continuar meu dia bem alimentada. Na verdade, é só um lanchinho, né, não é uma refeição. E aqui, então, está a tapioca de queijo com tomatinhos. E eu coloco assim no prato, mas eu gosto de comer mesmo, é com papel toalha. Eu coloco assim, um pedaço, aí eu como assim, sabe, com a mão mesmo. Acho que fica muito mais gostoso. Eu vou aproveitar e beber um pouco de água de coco. Essa aqui é aquela do Zona Sul, eu sempre tenho em casa, porque é uma das coisas que eu mais bebo, né. É lógico que é muito melhor tomar água de coco natural na praia, mas eu acho que tomar em casa também tem seu valor. Aí depois disso eu tomei meu banho, né, me arrumei e estou aqui gravando o vídeo. Depois, mais tarde, ainda quero ir pra academia, quero fazer meus estudos também. Hoje é isso, é uma segunda-feira, então é um dia que eu não tenho que sair pra trabalhar lá na casa holística, que é o meu espaço de trabalho, né, de terapias holísticas. Então, segunda-feira é um dia mais tranquilo. Então, vamos planejar esse mês de fevereiro? Hoje é dia 29 de janeiro. Então, assim, já deu pra ter uma boa noção sobre o mês de janeiro, né, o que valeu a pena, o que não valeu. Como eu disse, eu viajei, não sei se vocês aí também viajaram, às vezes janeiro fica um mês um pouco mais complicado, né. Inclusive, se vocês voltaram de viagem agora e ainda não tem um planner, eu vou deixar aqui nos comentários o cupom de desconto desse planner aqui, que ele dá 20% de desconto no planner astrológico. E assim, gente, é um planner que, pra quem curte, né, astrologia, autoconhecimento, vai gostar muito. Ele tem mandala lunar pra você traquear o seu ciclo, né, menstrual, de acordo com a natureza, pra você saber a lua de cada dia. Enfim, pra você entender mesmo a relação da natureza com o seu dia-a-dia, pra você ir, né, chegando a conclusões sobre como você se sente em cada lua. É um planner bem legal, então, pra quem curte esse universo. Mas focando aqui no planejamento de fevereiro, E, gente, se vocês estiverem ouvindo uma música de fundo, não liguem, que é algum vizinho aqui ouvindo uma música, assim, nas alturas, numa segunda-feira. Tudo bem que é mês de janeiro, perto do carnaval, a pessoa já pode estar, assim, animada, né, pra curtir. Mas não seria o dia ideal pra fazer uma festa, né. Então, conclusões sobre o mês de janeiro. Vamos começar com esse tópico, porque eu acho que é muito importante a gente estar sempre refletindo e avaliando o que a gente já fez antes de virar a página pro mês seguinte e iniciar novos atos. O meu mês de janeiro foi um pouco mexido por conta da viagem, mas eu consegui voltar pros treinos certinho, assim, treinando três vezes por semana, na academia. Eu consegui pegar um pouquinho de sol, porque choveu muito esse mês. Então, assim, um dos meus objetivos, né, no meu método que eu tenho, que é o método médico, a gente usa seis pilares. Um dos pilares é a questão do sol, de você tomar sol e regular com sono. E, assim, isso daí ficou um pouco de fora, porque janeiro choveu muito, tanto aqui no Rio, quanto no Espírito Santo, que é onde eu tava. Então, assim, ficou meio a desejar. Mas eu acho que fevereiro vai ser um mês ótimo pra eu pegar sol. Eu acho que vai fazer bastante sol e a gente vai poder, finalmente, curtir o verão, né. Porque até agora eu não consegui curtir aquele verão de sol, praia, biquínias, sabe, que é uma vida que eu amo. Um outro ponto, se você gosta de ler, né, seja uma leitura devocional, seja uma leitura motivacional, seja uma leitura de estudos mesmo, sempre é importante a gente conseguir definir alguns livros aí, algumas leituras pra fazer em cada mês, né. Eu já postei um vídeo aqui no canal falando sobre os três livros que eu quero ler em cada mês desse primeiro trimestre. Então, nesse mês de janeiro, seriam três livros, né, o Hábitos Atômicos, o A Coragem de Serem Perfeito e as cinco linguagens do amor. A Coragem de Serem Perfeito, eu já finalizei, já subi vídeo aqui no canal, inclusive. O Hábitos Atômicos eu tô terminando amanhã, então eu vou conseguir também terminar em janeiro. Agora, o Cinco Linguagens do Amor eu vou começar em fevereiro, né, porque eu devo começar ele na quarta-feira, porém eu não devo terminá-lo no mesmo dia e depois já entra fevereiro, então eu vou terminar ali na primeira semana de fevereiro, mas tá tudo certo, né. Depois vai ter vídeo também sobre esse livro, então eu escolhi livros que eu já tinha em casa, mas que eu ainda não tinha lido e são livros, assim, famosos, né. Que tratam de autodesenvolvimento, autoaprimoramento, relacionamentos e tudo mais. E ação de hábitos também e esse universo que a gente gosta. Então, em termos de treino, leitura, sol, a gente já falou, foi o mês que eu consegui cuidar um pouquinho mais de mim, foi o mês mais calmo, assim, e agora que eu tô retornando com os trabalhos lá na casa e tudo mais, então vai ficar um pouco mais corrida, mas por enquanto foi mais tranquilo. E por último, alimentação, eu acho que deu pra balancear, assim, uma alimentação saudável, de vez em quando eu acabei saindo um pouco, teve dois dias que eu comi pizza, dois ou três, e teve também um dia que eu comi um japonês, assim, mais pesadinho, eu diria. Mas no geral foi o mês onde eu consegui comer bastante proteína, frutas, beber água de coco e também tomar suplementos. Então eu considero que foi um mês, assim, ok. Não foi um mês perfeito, mas foi um mês ok em relação à alimentação. Então façam aí a análise de vocês também em relação a esses tópicos, né? Eu sempre coloco a parte espiritual primeiro, que pode ser ler uma bíblia, ou fazer uma yoga, fazer uma meditação. Depois os exercícios físicos em si, que também pode ser yoga, né? Mas o meu foco é na musculação, na academia. O seu foco pode ser no cardio, né? Cada um vai ter um foco aí. O terceiro tópico seria o sol regular com sono. O quarto tópico seria os cuidados pessoais. A gente ter condições de estar em dia com o nosso corpo, no sentido de estar fazendo ali uma hidratação, usando um raspador de língua para tirar as toxinas, fazendo uma massagem, fazendo uns caldapés, um banho de ervas. Usar um massageador facial também, que eu adoro. Então todas essas coisas entram aí como cuidados pessoais. E também o cuidado, assim, de você ingerir água para ter um fluxo melhor ali gastrointestinal. Então são uma série de coisas que você vai pensar aí, né? Que funcionaram para você ou não, em relação ao seu cuidado. Em quinto lugar, então, entraria a leitura, né? Que eu já comentei aqui. E por último, alimentação natural. Que eu gosto de falar natural, porque alimentação saudável fica uma coisa meio em aberto. Então a alimentação natural é você comer mais frutas, legumes, descascar mais e desembalar menos, né? Comer carne, frango, peixe ou ovo como proteína, né? E aí é isso. Vamos passar, então, para o planejamento do mês de fevereiro. Fevereiro vai começar numa quinta-feira, dia 1º. Não é o dia melhor para começar o mês, mas vamos respeitar aí, né? A natureza. Então, basicamente, essa semana, primeira semana de fevereiro, eu vou só seguir o fluxo da semana, né? Que já começou em janeiro. Então já está planejado aqui para eu fazer meu aula de yoga, ler o livro da vez, fazer algumas reuniões. Vai ter um evento também lá na casa sobre meditação e sound healing, que eu estou super animada. Então já coloquei aqui no overview do mês, né? Essas primeiras coisinhas. E aí, uma outra coisa que eu fiz também foi colocar o meu planejamento de vídeos aqui para o canal do mês todo. Então, assim, eu estou tentando me organizar em relação a isso para ter vídeo no canal toda terça, quinta e domingo, às 8 horas da noite. Eu fiz o planejamento já. Tenho quase certeza que eu vou conseguir cumprir. Às vezes alguma coisa pode sair fora do nosso controle, né? Mas eu fiz esse planejamento de janeiro também. Deu certo. Teve só um dia que eu não consegui postar, mas os outros dias todos funcionaram bem. Então, é uma coisa que eu estou muito orgulhosa, assim, de estar conseguindo planejar, né? O primeiro passo é a gente colocar no papel e planejar para depois a gente produzir e conseguir colocar para jogo, né? Então, é uma coisa que eu estou bem satisfeita. E esse planner aqui, ele conta sempre com uma listinha de três prioridades. Então, a gente seleciona três prioridades para o mês e três prioridades para cada semana. As minhas três prioridades do mês de fevereiro eu vou anotar agora. Lembrando que no mês de fevereiro desse ano, a gente vai ter o carnaval, né? Ano passado, se eu não me engano, foi em março, mas esse ano vai ser logo no início de fevereiro. Eu vou viajar, inclusive. Esse ano eu não estou, assim, animada para curtir carnaval, nada disso. Então, eu vou tirar esse período que eu vou estar viajando, mas eu vou tirar para estudar. Porque eu tenho que terminar um curso, ele está para inspirar já. Eu já consegui o certificado dele, porque quando você atinge, acho que 90% do curso, eles já te emitem o certificado, né? Mas, assim, eu sou muito certinha. Então, eu quero terminar o curso, obviamente. Eu quero ir até o final, né? E eu quero revisar tudo. Então, é um curso bem complexo, assim, bem completo. De 600 horas. É um curso de naturopatia. Que, assim, por enquanto eu não me vejo atendendo como naturopata, mas eu acho que os conhecimentos que eu estou obtendo com esse curso são muito válidos, assim, para eu usar para a minha vida, para as pessoas que estão perto de mim, né? Que é, basicamente, usar a natureza para a gente se tratar. Depois eu vou começar a trazer mais conteúdos sobre naturopatia, sobre as terapias holísticas aqui também, nesse canal. Mas, por enquanto, o que eu quero dizer é Esteja ciente se você quer usar o seu período de carnaval para algo produtivo, como estudar, trabalhar, né? Colocar algum projeto aí para jogo. Ou se você quer realmente descansar, ficar na praia, curtir o carnaval, ir para a festa. Durante muitos anos, gente, eu tive um problema com isso. Porque, assim, eu queria as duas coisas. Eu queria tanto curtir quanto descansar. Então, assim, eu ficava naquela neura de, tipo, tenho que curtir porque está todo mundo saindo, todo mundo indo para bloco, indo na sapo cair, todo mundo fazendo tudo. E eu parecia que eu não estava fazendo nada. Mas, ao mesmo tempo, eu não queria. Então, assim, foi um período, assim, de bastante dilema na minha vida. Mas, graças a Deus, esse período passou. E, hoje em dia, eu realmente não quero nada com carnaval. Eu estou em outra fase agora. Eu quero terminar esse meu curso. Essa é a minha prioridade. Se eu terminar o carnaval, tendo terminado o meu curso, eu vou estar muito feliz. Se eu não tiver conseguido terminar o curso no fim do carnaval, que eu vou planejar para fazer, mas imprevistos acontecem, né? Pode ser que um dia ou outro eu acabe saindo com a família e tal. Então, eu vou replanejar para terminar até o fim de fevereiro. Até porque, em março, meu acesso inspira na plataforma. Então, eu tenho essa meta, né? Esse prazo aí de terminar esse curso. Se você tem um grande projeto, como eu, né? Às vezes você vai lançar alguma coisa, você tem um projeto, você tem um curso para finalizar também. Ou, sei lá, alguma coisa de trabalho. Ou até um projeto pessoal mesmo. Eu estava com um projeto de tirar foto das minhas peças para a minha lojinha no Joy. Então, isso pode ser um projeto que você pode colocar em prática também durante o carnaval, né? Só não esquece que durante o carnaval fica aquela loucura na rua. Então, se você quer botar um projeto para jogo, pensa bem se você vai precisar se deslocar ou se você vai precisar usar a rua de alguma forma, porque fica meio caótico, né? E agora eu vou listar, então, as prioridades. Primeira prioridade, então, é terminar esse curso de naturopatia. Segunda prioridade é, então, colocar as peças do Joy para jogo, né? Eu tenho que fazer upload, descrição e tudo isso. Inclusive, quando eu tiver reativado, eu vou trazer o link para vocês darem uma olhadinha lá, se tem alguma coisinha que vocês gostam e tal. E vou colocar como terceira meta, finalizar os vídeos de viagem, que eu estou com uma série TBT que não acaba nunca. Eu estou editando agora o quinto vídeo, mas são 14 no total, então eu quero terminar essa série de TBT no Reino Unido, que foi o lugar que eu viajei em 2022 com a minha mãe e acabei nunca fazendo upload desses vídeos, e eu estou fazendo agora. E aí, em março, provavelmente, a partir de março, eu vou dar mais atenção ao meu projeto da Casa Holística, eu vou fazer um evento também. Inclusive, eu vou anotar aqui, porque além das três prioridades, a gente pode sempre fazer uma listinha extra, né, de coisas que a gente quer fazer durante o mês. Então, eu vou anotar aqui. Ler os três livros propostos, fazer o projeto Verão na Casa, criar conteúdo na casa, malhar quatro vezes por semana, porque em janeiro eu consegui fazer três vezes por semana, agora eu quero aumentar para quatro. Por quê, gente? Porque a semana tem sete dias, né? E se a gente malha três dias, né, se a gente mexe o nosso corpo só três dias, é quase que um sedentarismo, porque a gente tem que fazer mais da metade dos dias, para a gente se considerar ativo, né? Então, assim, quatro no mínimo. Para mim, a realidade eu consigo hoje fazer, então eu quero fazer. Quero começar a ler a Bíblia de manhã, de forma a estudar mesmo, né? Assim, não só a questão de devocional, mas também para estudar a história, ter um maior entendimento. Eu também estou assistindo a série The Chosen. Se vocês estão assistindo, escrevam aqui nos comentários o que vocês estão achando, se vocês já assistiram, né? Deixa aqui, porque eu estou adorando e eu quero muito comentar sobre essa série também, então eu quero ouvir a opinião de vocês. Eu estou na segunda temporada, acho que no sexto episódio, e estou adorando. Então eu quero também finalizar a segunda e a terceira temporada de The Chosen. Eu quero conseguir também rascunhar os meus atendimentos, que eu vou começar a atender, de preferência em março. Então eu quero rascunhar os atendimentos para poder produzir os materiais. Então isso é importante também. Enfim, aí vocês façam a listinha de vocês, das coisas que vocês querem realizar no mês. E a primeira semana vai ter aquela lista de três prioridades para a semana. Então eu já vou fazer aqui as prioridades da primeira semana de fevereiro. A cada semana a gente vai fazendo, então, as prioridades de cada semana. A prioridade dessa semana vai ser divulgar os eventos que eu tenho na casa, são três eventos, né? Na verdade, um já passou, então faltam dois eventos, que vai ser um dia primeiro e um dia três. O do dia primeiro vai ser um evento de sound healing e no dia três vai ser um evento de olhos essenciais. Então eu estou super animada. Iniciar a leitura das cinco linguagens do amor, né? E finalizar a do Hábitos Atômicos, gravar o vídeo e comprar uma passagem, que eu vou viajar de novo, fazer mala, enfim. Tem sempre várias prioridades, mas é sempre bom a gente destacar as trevas. O que é mais importante? Eu coloco as atividades recorrentes fora das prioridades, porque elas vão ser sempre prioridade, né? Assim, em relação a outras coisas. Então, trabalhar quatro vezes por semana, editar os vídeos, gravar vídeos, tudo entra em atividades recorrentes. Então eu vou colocar aqui como prioridade também comprar passagem e fazer a mala pra viajar. Vou viajar no sábado depois do evento, então é a prioridade da semana. Tem que pesquisar passagem, fazer mala, tudo isso. Basicamente, é isso. Uma coisa legal de fazer também, se você tem no seu planner a página sobre finanças, é fazer o equilíbrio do caixa de vocês, né? Quanto vocês tiraram da conta esse mês, e quanto entrou, quanto ficou na poupança, fazer esse balanço. E no final também tirar alguma conclusão disso, né? Ah, será que eu gastei mais do que eu deveria? Como esse mês é um mês de muitos pagamentos, é um mês que eu quase não gastei, eu acho que eu gastei mais, assim, com a passagem de ônibus, pra viajar e com o mercado, essas coisas de dia a dia, mas eu não fiz nenhuma compra. Eu não lembro de ter feito nenhuma compra, assim, de roupa, nada disso. Então eu tô orgulhosa de mim aí por outro motivo, né? Além de ter conseguido colocar os vídeos no ar, eu também não gastei como eu gastava antes. Então, vou colocar como meta aqui também pro mês, manter esse foco financeiro de não gastar, ou de gastar o menos possível. 2023 foi um ano que eu gastei muito, eu fiz muitos investimentos, né? Com a casa, com... Até com a minha casa aqui também, vocês viram também os vídeos que eu andei fazendo aí no canal, que tinha muito vídeo de comprinha e tal. Lógico que tem algumas coisas que eu quero fazer, eu quero trocar aqui o meu bar, da minha sala, não tem, assim, uma prioridade, sabe? Então manter o foco... Será que eu vou conseguir? Eu acho que sim. E por último, eu vou falar pra vocês sobre o monitoramento de hábitos, que inclusive é uma coisa que tá falando muito nesse livro, no capítulo que eu li hoje, né? Mais cedo. E escolher os hábitos certos pra você rastrear, né? Nesse planner, ele tem bastante linha de hábitos pra você escrever e depois ir monitorando. Só que eu acho que, assim, os primeiros é que tem que ser os mais importantes, né? Então, por exemplo, fazer exercício físico, beber dois litros d'água, essas coisas, acho que tem que estar no início. E os outros hábitos vão lá pra baixo, que são aqueles que se você não conseguir, tá tudo bem, sabe? Você não vai precisar. Acho que se eu não me engano, tem 18 linhas aqui. Difícil você conseguir fazer 18 hábitos todos os dias, né? Que não sejam, assim, hábitos automáticos, tipo escovar o dente. E é isso, gente. Eu espero que fevereiro seja um mês maravilhoso pra todos vocês. Comentem aqui o que vocês estão esperando do mês de fevereiro. Eu não tô com grandes expectativas, eu quero realmente só conseguir dar conta ali das minhas propostas, que é terminar esse curso, é estudar bastante, né? Fazer roteiros de vídeos, conseguir editar os vídeos a tempo de publicar de acordo com a minha proposta aqui de planejamento. E também conseguir descansar durante o carnaval e dar andamento ao meu trabalho, à minha casa, às terapias holísticas, aos meus atendimentos. Então, assim, já tem bastante coisa pra dar conta. Ainda tem a academia, as aulas de yoga, a alimentação, os livros pra ler. Então, assim, gente, eu acho que eu não posso nem mais pensar em nada, né? Porque é muita coisa. Mas uma coisa que é legal é que eu tô, assim, com zero foco em outras coisas, sabe? Então, por exemplo, o carnaval, ir pra bar, beber, eu nem tô bebendo. Então, eu tô realmente tentando fazer com que 2024 seja um ano diferente, um ano mais produtivo pra mim, que eu possa colocar pra jogo mais projetos e que eu consiga também ser mais disciplinada, dormir mais cedo, acordar mais cedo. Eu preciso disso, porque eu sempre falhei muito com isso, né? Então, esse é um ano que eu realmente quero ir bem nessa área de saúde. E apesar de eu sempre estar tentando ali ter a saúde melhor, eu acredito que eu evoluí muito nos últimos cinco anos. Praticamente nem fico mais doente. Então, assim, isso reflete também, né, no nosso corpo físico, mental. Eu tenho criado hábitos com esse propósito, mas, lógico, que eu ainda não cheguei no ponto que eu queria, né, de conseguir todo dia acordar cedo, dormir cedo e tal. Ainda tô percorrendo essa jornada, mas que é uma jornada que eu estou adorando. Eu espero que vocês também estejam motivados com a jornada de vocês, né? E fiquem aqui no canal porque eu vou trazer muitas novidades ainda sobre essa jornada de criação de hábitos e de saúde, né, de ter uma vida mais saudável. Além desses vídeos de planejamento, discussão sobre os livros, tudo que envolve esse estilo de vida saudável, de autoconhecimento, rotina e hábitos. E que esse vídeo sirva de ajuda aí pra vocês também conseguirem planejar um mês mais produtivo, mas, assim, nem estamos falando de produtividade acelerada, né? Um mês que esteja de acordo com o que você deseja a longo prazo, que eu acho que isso é mais importante. Então, assim, gente, sejam felizes esse mês e eu vejo vocês num vídeo como esse no planejamento pra março. É isso por hoje, então. Beijocas e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto